Quem é essa? Por favor, seja discreto e não grite, querido Louie. Não se assuste, tem uma razão pra esse disfarce. Mas antes de eu explicar, eu tenho que dizer que eu sou o Negoshi. Eu não sei se você percebeu. É um disfarce bem ruinzinho, né? Mas será que eu vou ter que matar esse lobo sem noção pra ele me deixar em paz? E Buki? Pois não. Dá um tempinho. Tudo bem, chefe. Ele não é seletivo. Quem diria? Obrigadinha, Louie. É mesmo. Mas foi por causa de você que eu cheguei tão longe. Então, se esse for o meu fim, eu quero que esteja lá pra assistir. Para. Eu não tô aguentando olhar pra essa sua cara pintada. Pode rir. Assim não vai. Ria à vontade. Eu vou entender como um sim. Anote. Viaduto Gazura na véspera do ano novo. Quem foi do outro lado? Ei, peraí. Eu não vou. 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 Eu não vou.